O Supremo decide numa quinta, senador Cristóvão Leda, Vitor Hugo, na segunda está a CCJ peitando, votando a alteração do artigo 5 da Constituição. Até eu quero falar sobre isso na sequência. Isso é o que polariza e dificulta algum entendimento pautado na questão democrática. Eu não vejo como afronta o parlamento exercer suas funções constitucionais. O próprio voto do Presidente Supremo deixou no final muito claro que o parlamento poderia revisar esse entendimento e é preciso também grifar, deixar bem claro que as cláusulas pétreas, claro, são um núcleo duro da Constituição, mas existem diversas teses jurídicas, por exemplo, que dizem que não afetando o núcleo essencial do direito individual que está sendo afetado, a gente poderia discutir muito claramente toda a parte acessória. E quando a gente fala de prisão após condenação em segunda instância, de modo especial num país como o nosso, em que a impunidade afronta todos os cidadãos brasileiros no dia a dia e também considerando que os recursos que são possíveis após a segunda instância extraordinário e especial para o Supremo e para o Superior Tribunal de Justiça, normalmente em mais de 99% das vezes não logram êxito, a gente postergar o exercício provisório do cumprimento da pena para esse momento posterior é expor a sociedade a esses 99% de pessoas que são culpadas e que estarão colocando as nossas vidas ou a saúde financeira do Estado, quando a gente fala do crime de corrupção, por exemplo, em risco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto